Música Vencedor de mais de uma dezena de prêmios internacionais em curta-metragens, Gustavo Fogaça Gufo, que é diretor, roteirista e compositor, venceu em Buenos Aires o destacado Bafice. Teve participações em Tóquio, foi roteirista de longa-metragem do cineasta Carlos Gerbasi. Foi diretor de criação em diversas campanhas políticas nacionais de sucesso. Eu tenho uma experiência de vida um pouco diferente, que é o fato de eu ter vivido 20 anos fora do Brasil e ter pingado em diferentes países durante esse processo de criação da tua visão de mundo. Eu saí do Brasil com 5 anos e apesar de ter voltado no meio desses 20 anos para morar em Brasília um período, o fato de ter circulado por vários lugares e ter permeado por algumas situações socioculturais diferentes, em estágios diferentes, me deu uma perspectiva um pouco além do que é se eu estivesse apenas aqui. Essa dicotomia entre o que é eles e nós, que foi herdada pela geração dos meus pais, que é a geração baby boom, e que nós desfrutamos de uma certa democracia, mas eu vivi um pouco também aquele período de estar imbuído dentro dessa luta. Alguns fatos interessantes disso, por exemplo, quando eu morei na Nicarágua, na casa da minha mãe, era um lugar de encontro entre Daniel Ortega, Tomás Borger, Ernesto Cardenal. Havia apenas dois anos da Revolução Sandinista e aquilo ali borbulhava com uma coisa impressionante. E mesmo assim, tinha sido um ano após o grande terremoto de Manágua, então era uma cidade em guerra civil, com os contra-sandinistas e os sandinistas que tomaram Manágua e os contra defendendo o fora da cidade, com um borbulhamento intelectual de esquerda muito forte, com essas pessoas que estavam pautando isso dentro da minha casa e eu apenas com 5, 6 anos, vivenciando isso, mesmo que naquele momento não tivesse essa noção, isso permeou, isso entrou de um jeito muito forte na minha vida. Posteriormente, na época das diretas já em Brasília, eu em Brasília, frequentando ali o apartamento do meu pai, apartamento de outros deputados ali na 202 Norte, onde havia reuniões com Ulisses, Tancredo Neves, Lula, Fernando Henrique, Mário Covas, Teutônio Vilela, todos esses homens que fizeram essa visão de como nós vamos tirá-los dali. E, de alguma forma, isso também entrou um pouco mais consciente, eu já com 10, 11 anos, com uma visão de mundo um pouco mais posicionada, também me imbuí desse pensamento de mudança, de radical, de quebra de paradigma. Eu sinto falta das utopias. Eu acho que elas são um grande combustível, principalmente para quem é artista ou lida com a cultura, com a arte, ela é um jeito, ela é boa para todas as fases da vida de todo mundo, mas para quem lida com a cultura, ela é sempre uma meta que te faz criar, te projetar, buscar o melhor, o belo, o diferente, o desafio. A utopia é o inalcançável e é isso que é a musa. Ter uma ideia de algo que jamais vai tocar, mas que te inspira aí atrás. Hoje em dia, além da utopia de realizar sonhos e de encontrar desafios, eu acho que ela perdeu o fator ideológico, porque com a globalização e com o acesso imediato de informações da realidade, do que acontece no mundo inteiro e a quebra de mitos constantes, o mundo hoje é um constante quebrar de mitos. Assim, apareceu uma possível, não, já tem todas as razões porque aquilo ali é mentira, é invenção ou porque aquilo ali não é real. Sempre se tem todas as justificativas e se encontram as raízes da verdade para desmistificar tudo. Parece que vivemos numa época onde o desmistificar é o mais importante e isso tira a importância de uma utopia, do impossível. Então, esse mar de realidade raso que a sociedade vive hoje, no geral, ela faz com que a gente se apegue a algumas coisas mais seguras e não tenha tanto caminho utópico de buscar sonhos. Talvez as gerações mais novas, as que estão vindo agora, elas mais imbuídas nesse assunto tecnológico de games e jogo e uma comunicação mais diferente da que foi a minha geração, elas encontrem outras utopias em outros ambientes que nós talvez ainda nem pensamos nisso, né? Num mundo virtual, num mundo diferente, num mundo futuro a curto prazo que a gente não consegue perceber ainda. Hoje, a grande utopia que se tem é tratar de dar uma vida melhor para as pessoas, é tratar de ter mais justiça social, é tratar de ter mais vias de fazer uma cultura interessante sem depender tanto do poder público. São coisas mais razoáveis, né? Mais alcançáveis do que aquela coisa assim de há uma vida bela e perfeita, onde todos somos iguais, onde não há injustiças, onde, de repente, até um campo religioso, que é mais difícil de se falar e de encarar, porque a fé das pessoas, ela precisa ser respeitada, mas, até mesmo nas religiões, as utopias estão se derrubando. Eu vou ser eternamente grato à minha mãe, né? Meus pais separaram quando eu tinha apenas cinco anos e a minha mãe é antropóloga, né? E conseguiu trabalhos em instituições, em órgãos internacionais, como as Nações Unidas e a OEA, e virou diplomata trabalhando para essas instituições. E, a partir do trabalho dela, a gente começou a viajar, eu e a minha irmã, que tem dois anos menos que eu. E essa vivência muito curta, de repente, ficávamos um ano no lugar, um ano e meio, oito meses, né? E, para uma criança, é difícil, porque tu chega num lugar, num idioma que tu nunca ouviu, que tu não sabe, e aí, de repente, tu vai para um colégio, onde tu tem que interagir com aquelas crianças e conversar, e ser aceito, né? E em lugares onde ser sul-americano tem uma rejeição muito grande, há um preconceito com a América do Sul, forte em países da Europa, né? Em algum outro lugar, tu te transforma em semideus, porque tu é brasileiro, então tem uma coisa, por exemplo, não vou me esquecer, no Chile, no primeiro dia de aula, eu tive uma atenção dos meus colegas no colégio, que eu ficava, mas o que é isso, né? O que eu sou? Não, porque eles amam o Brasil, amam tudo que é relacionado ao Brasil, e era uma bateria de perguntas para saber tudo sobre o Brasil, né? Desde o que se come, até música e tal, e as pessoas pedindo para tu falar coisas em português, então, são duas posições muito diferentes, né? Na Espanha, eu fiquei quatro meses no colégio sem ninguém dirigir a palavra minha, era um nada, né? E eu voltava para casa todo dia chorando para mim, mãe, eu quero ir embora, esse lugar é uma merda, em Barcelona, né? E também falavam tudo em catalão, eu não sabia nada de catalão, né? Eu pensei, mas isso aqui não é Espanha, por que não se fala espanhol, né? Não, não, aqui é catalão, eu tinha aula de latim em catalão, então, era assim, era terrível. Mas, na hora em que tu entra no mundo e, de repente, tu já está falando, e para criança é muito mais fácil, né? A adaptação ao mesmo tempo. Então, demora-se para fazer amigos, demora-se para se adaptar, mas quando se faz é muito forte, é muito autêntico. Só que tu não consegue construir raízes, né? Eu sou um gaúcho sem me sentir gaúcho. Eu te digo sinceramente, eu não sei se eu sou gaúcho. Eu não tenho identificações com o Rio Grande do Sul fortes que me digam assim, ah, eu sou gaúcho. Eu posso dizer, talvez, que eu sou latino-americano. E aí, eu boto um denominador comum do México até a Argentina, igual com todo mundo. Mas, gaúcho, gaúcho, eu não sei. Eu gosto de tomar mate, mas, em casa, eu tomo mate argentino, com erva argentina. Eu tenho uma relação com o Rio Grande do Sul que vem mais do meu pai e da minha mãe serem da minha família e essa identificação, essa herança cultural, mas eu, pessoalmente, não me sinto um gaúcho, gaúcho mesmo. Então, tudo isso na hora de tu construir um roteiro, de tu compor uma música, ou de fazer alguma coisa de um pensamento artístico até uma coisa publicitária, traz visões que elas podem ajudar e elas podem não ajudar também. E esse conflito é o que eu tenho na minha vida inteira, que, assim, os meus amigos de esquerda dizem que eu sou muito conservador, os meus amigos de direita dizem que eu sou muito comunista, os meus amigos jornalistas dizem que eu sou muito publicitário, os meus amigos publicitários dizem que eu sou muito jornalista, os meus amigos músicos do rock dizem que eu sou muito do pop, e os do pop dizem que eu sou muito roqueiro. E é assim, eu não sei o que eu sou, mas essa falta de identidade é a minha própria identidade. Primeiro, a música é a primeira de todas, com os Almôndegas, com o Cleiton e Cleidir, com essa influência musical muito forte em casa, dentro de casa, com o meu pai, eu me lembro, sim, tenho memórias de, com um ou dois anos, eu vendo shows do meu pai, dos shows do Cleiton e Cleidir, outros shows, assim, que me influenciaram, coisas de música dentro de casa, e o fato da composição em si. Eu sempre soube que eu ia compor, era uma coisa que tinha dentro de mim, e no momento que eu comecei a escrever, eu comecei a fazer letras, no momento que eu aprendi a tocar piano, eu já saí compondo, isso foi a primeira coisa que veio. Só que eu nunca tinha pensado em viver da música, eu só fui começar a ganhar dinheiro com a música na Argentina, quando eu tive a banda Tabu lá, que foi disco de ouro da Warner, que fez turnês na toda a América Latina, e aí que eu vi que era possível ganhar dinheiro com música, realmente, e foi o único momento em que eu, assim, bom, sou um profissional da música, e mesmo que aquilo tenha sido um período curto, dentro da minha vida, foi a única vez que aquele primeiro, aquela primeira situação na minha infância, ela se realizou. Depois, a minha irmã é atriz, sempre fui atriz também, era, assim, a estrela da família na atuação, porque ela fazia stand-ups, fazia pequenas peças, e aí eu resolvi escrever textos para ela e dirigi-la em espetáculos de família, aquela coisa, reuni-se toda a família, tal, 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 aí eu dirigia a minha irmã e fazia roteiros para ela atuar. Depois, cumprimos com aquelas VHS gigantes, que era uma maletinha, não sei se o pessoal não vai lembrar disso, a câmera, ela tinha o VT, que era uma maleta que levava junto com a câmera, então, era um trombolho gigante, e o meu pai tinha uma dessas, e aí comecei a fazer vídeos com meus primos, onde eu editava na própria câmera. Voltamos, take 1, take 2, ok, volta para o take, valeu, take 2, então apaga lá, e depois pegava dois VCRs, dois VTs, e ficava cortando um para o outro. E aí surgiu essa ideia também primária de trabalhar com audiovisual, mas tudo isso num clima lúdico, brincadeira, etc., porque a minha família já tinha o plano para mim, eu ia ser diplomata que nem o meu avô e a minha mãe foram. Eu passei na... Eu não sei por que me deu na minha cabeça, eu morava em Barcelona, eu falei assim, não, eu tenho que fazer faculdade no Brasil, eu vou fazer faculdade no Brasil. Eu voltei para o Brasil e fui para Brasília, morar lá com meu pai, terminei o segundo grau em Brasília e fiz economia, vestibular para economia na Unicamp e na UNB. Passei nos dois e aí, bom, já está feito. O rapaz vai ser, vai cursar economia, depois vai fazer Rio Branco e vai ser diplomata, vai seguir o caminho da família. Até me lembro um almoço assim, com todos os avós, tios, todo mundo, brindando o futuro diplomata da família e eu aqui assim, meu Deus, será que é isso que eu quero? E aí fez lá a inscrição e tal e a minha mãe foi de Barcelona para a Argentina, para Buenos Aires e me disse, não quer vir para cá? Daí, tá, mas é a faculdade e tal. E ela, não, a gente dá um jeito aqui, ela foi atrás para ver como é que era lá para fazer a transferência, eu tive que fazer só um teste de idioma e tal, consegui passar para estudar lá e fiz um ano de economia lá. E aí eu me dei conta que realmente não tinha nada a ver com o que eu queria para a minha vida, né? E aí também tem que reconhecer o papel do marido da minha mãe, o Hervé Grail, que é um francês que foi, assim, uma grande luz na minha vida também, né? Um grande amigo que me ajudou a me achar. E aí eu transferi para jornalismo e fui fazer jornalismo. E o meu pai não sabia, né? E o meu pai não queria saber disso. Aí, umas férias, eu fui jogar basquete com ele, a gente sempre jogava basquete, jogava basquete com ele lá em Brasília, né? A gente jogando bola e tal. E aí eu, pai, é o seguinte, tenho uma notícia para te contar, né? Que que não, eu saí da economia e estou fazendo jornalismo. Ele, joguei a bola para ele, a bola passou por ele, assim, ele ficou me olhando com uma cara... A primeira, assim, a primeira sensação dele foi tipo, não, a casa caiu, o que que é isso, né? Depois, ele ponderou um pouco, conversamos e ele, enfim, me deu o aval e me deu a sua bênção, né? Eu, naquele momento, eu não entendi aquilo porque eu falei, pô, é uma outra profissão de respeito, né? Jornalismo e tal, aquela coisa. Eu sou um cara da comunicação, naquele momento eu já dizia isso, né? Eu sou um cara da comunicação, eu não sou dos números da economia, eu não quero ser diplomata. Mas o fato é que, nesse momento que eu realmente tomei as rédeas da minha vida do que eu queria fazer, e aí, bom, com a banda, com trabalho em televisão, com trabalho em cinema, me formei em cinema também depois, terminei jornalismo, fiz cinema, fui trabalhar com o Eliseu Subiela, que era o dono da faculdade onde eu me formei, fui assistente dele em Dois Longas, em Despabilha até Amor, em 96, e Pequinhos Milagros, em 97. Fiz a minha... Abri a minha produtora em Buenos Aires com alguns colegas que se formaram comigo, mas, infelizmente, já era ali no começo da crise econômica do país, eu estou te falando, 97, 98, e em 2000 estourou a crise, foi assim, terrível, e as pessoas sem dinheiro, a primeira coisa que elas tiram da sua vida é a cultura, né? Não tem dinheiro para comprar comida, vai ir em um show, vai ir ver um cinema, não, né? Então, corta isso e vai para o que se der. E aí, a minha produtora era pequena, se quebrou, e eu falei assim, bom, talvez seja a hora de voltar ao Brasil, né? A minha banda lá na Argentina, que ela durou aí uns três anos de meio sucesso, um sucessinho assim, mas ela não teve continuidade por brigas, etc. E os poucos que se juntaram na banda, a gente continuou tocando, meio underground, aquela coisa assim, e surgiu uma possibilidade no Rio de Janeiro, em 2000, um festival chamado Escalada do Rock, que era para bandas desconhecidas, para escolher essas bandas para tocarem no Rock in Rio 3, que ia ter em 2001. Só que eram só para bandas nacionais. Como naquele momento a minha mãe estava morando no Rio de Janeiro, nós gravamos um demo lá em Buenos Aires bem tosco a propósito, assim, isso ninguém sabe, eu estou contando aqui uma coisa meio fora do contexto, mas a gente gravou aquilo lá em Buenos Aires mal, assim, para parecer uma banda nova, cantada em português, mandamos lá para minha mãe fazer a inscrição de lá, como se fosse uma banda carioca, e fomos selecionados para as etapas, eram etapas, assim, é tipo um campeonato de futebol, passando por etapas até chegar na final. Só que cada vez a gente tinha que ir de Buenos Aires ao Rio de Janeiro, para fazer isso, então era um pouco mais de 24 horas, são, sei lá, quase dois dias de viagem de ônibus, a gente ia e voltava para fazer o show das eliminatórias, e foi passando, foi passando, até chegar na final, e terminamos sendo a sexta melhor banda de dez, e as seis, justo as seis primeiras, tocariam num dia no Rock in Rio, dentro daquele palco Brasil, que era um palco especial que tinha lá, só para bandas brasileiras. E aí a gente falou, bom, janeiro de 2001, vamos ter que estar aqui para tocar no Rock in Rio. A situação na Argentina está uma porcaria, todo mundo mal, todo mundo sem dinheiro, vamos chutar barraca, vamos todo mundo para lá. Vendemos tudo, pegamos bala e coia e fomos para o Rio de Janeiro morar em uma espécie de albergue entre todos, alugamos apartamento com criança junto, enfim, era realmente uma zona, uma bagunça. E foram dois anos, assim, só com músicas no Rio de Janeiro, tentando achar um espaço, e é graças a isso que eu vim voltar, eu parei de volta em Porto Alegre, porque naquele momento a banda que chamava Sopa de Novo, a banda lá na Argentina chamava Tabu, só que a gente mudou o nome para Sopa de Novo para poder participar disso. E o selo aqui, Gaúcho, a Orbit, o selo Orbit, na época tinha gostado muito da banda, a gente tinha gravado um disco independente e eles estavam querendo contratar para ter catálogo. E descobriram a banda lá no Rio e falaram, vocês não querem vir morar em Porto Alegre? Contrato? Aqui tem muito mais a ver com o mercado argentino, porque lá no Rio de Janeiro ninguém sabe o que acontece na Argentina, tu fala Fitopayas lá, Charlie Garcia, ninguém sabe quem são, não tem essa identidade, as pessoas não sabem. E aqui há uma muito maior com a música que se faz na Argentina, no Uruguai. Então, bom, vamos, isso aqui é muito melhor do que estar lá batendo e o Rio é uma cidade que não é do rock, ela não é uma cidade do rock, não tem esse espaço. e viemos para cá de novo de mala e cuia, todo mundo, só que aqui deu uns problemas com a Orbit, na hora de assinar o contrato, o contrato foi redigido, enfim, mil outros problemas e terminou não acontecendo. E aí estávamos aqui todos, e agora o que a gente faz da vida? Inclusive até viemos tocar aqui no Radar, na época, em 2003, foi quando a gente veio para cá, e ficamos um ano aqui sem saber o que fazer da vida, e eu falei, bom, alguém tem que trabalhar aqui, e não dá para ficar aqui tentando fazer showzinho e vender o almoço para pagar janta. E aí resolvi retomar a minha vida profissional em Buenos Aires, que tinha parado por já uns 3, 4 anos, e aqui, que era o audiovisual. E aí eu tenho um agradecimento interno ao nosso amigo Paulo Nascimento e a Acorde Filmes, que foi o primeiro lugar que me acolheu aqui, que me abriu as portas, e a partir daí que eu comecei a cavar meu espaço aqui na cena nacional e gaúcha do cinema, do audiovisual. A gente não tem só televisão e cinema, a internet, as plataformas de on-demand, são tantas coisas que a geração de conteúdos, ela é imensa, ela tem uma demanda muito grande, então é preciso se adaptar a isso. Eu não posso dizer que eu me formei em cinema, trabalhei com cinema, passei por todas as categorias de base do cinema, trabalhei em televisão, passei por todas as categorias de base da televisão, mas eu não posso dizer que eu sou um diretor de televisão ou um diretor de cinema, eu sou um realizador, sou um roteirista, um realizador que faz o que for para qualquer plataforma, porque não só ter passado pela experiência, mas porque hoje em dia você tem que ser assim. Eu não posso, no Brasil eu digo, você só pode viver de cinema se você for milionário ou herdeiro. Por exemplo, a Casa Elétrica, que foi o meu primeiro longa, eu demorei praticamente 10 anos em fazer esse filme, eu não posso ficar 10 anos dependendo de um filme, na minha vida. Até porque, não só o fato de ter que pagar contas, mas o fato de que é muito tempo dedicado a um projeto só, é uma energia muito grande para um retorno pequeno. e hoje no Brasil você vai fazer um cinema de conteúdo e entretenimento sem passar pela Rede Globo e seus conceitos, é muito difícil. Você tem que fazer ou um filme artístico que só vai mostrar para os críticos e para os seus amigos, eles vão adorar e o grande público jamais vai saber que aquele filme existiu e você jamais vai ter acesso às grandes salas, porque ele vai ter um nicho muito pequeno dele ou você vai fazer o que a Globo Filmes dita que é certo, que é negócio, que é uma potência e não tem um meio termo. Não tem um meio termo no cinema. Então, o cinema, ele é inviável para você se viver de cinema, a não ser, claro, que seja milionário ou herdeiro. A televisão, hoje, com todos esses processos do fundo setorial e as leis, ela está tendo uma janela maior, uma abertura maior para se trabalhar. Então, é o que está tendo agora na minha vida uma demanda maior em relação a isso, porque são ofertas maiores e mais acessíveis. Agora, por exemplo, a gente vai fazer uma série de terror no canal Box Brasil, o canal de cabo, no Prime Box, se chama Liberto, é uma série sobre a busca da criança sagrada através de um exorcista e seu aprendiz. E também fazendo conteúdos para a internet, para a publicidade, campanhas políticas, para mim, é tudo muito parecido, está tudo muito junto. Eu não tenho como separar uma coisa da outra. Eu sou o que se diz pau para toda obra nesse sentido, porque realmente eu gosto do desafio. Eu gosto de pegar e fazer uma coisa assim que ou que eu nunca tenha feito ou que eu não me considere mestre, entre aspas. Eu não me considero mestre em nada, mas assim, se tem uma coisa que eu não fiz ainda, ela me chama mais atenção para fazer do que uma coisa que eu já fiz dez vezes. Futebol é a minha ligação com o meu pai. Nesses 20 anos morando fora, onde para conseguir uma ligação telefônica era dificílimo, eu tinha que pedir para o telefonista e ficar esperando dez minutos uma ligação de fora para o Brasil era um... Eu estou te falando de lugares assim, eu morei no Equador, na Nicarágua, na Colômbia, em Camarões, em lugares onde era muito difícil se viver lá, ainda mais se comunicar com o Brasil. Então, para eu ter notícias do meu pai, meu pai falar com a gente, o que ele fazia? Ele mandava recortes de jornal, revistas de futebol, sempre o futebol foi o nosso link. Quando eu vim a visitá-lo, a gente ia ao estádio junto, assistia futebol junto, sempre teve essa coisa muito alimentada por ele e mim. Eu trabalhava para o jornal principal do canal, que era sete da noite, mas da manhã até aquele horário eu tinha que fazer, produzir muita coisa para o canal de notícias, e aí, inclusive, coisas de esporte. Então, dentro da pauta sempre tinha muita ida aos clubes de Buenos Aires, a entrevistar jogador, a ir a estádios, e comecei a ver esse outro lado mais interessante. E surgiu uma oportunidade de fazer um trainee para o Canal Plus na França na Copa de 98. e na hora que apareceu eu fui, abracei e fui lá, fiz a minha primeira Copa do Mundo em 98 na França, também trabalhando em tudo, desde puxar cabo, esticar cabo dentro do estádio até fazer ilha de corte, de replay, assistência de diretor de câmara, assistente de câmara. E agora, recentemente, eu fiz um trabalho na Copa do ano passado para o canal Esporte Interativo, que é um canal só de esportes, com um trabalho de análise de desempenho, porque eu tenho essa paixão muito forte do futebol, então eu resolvi fazer o... por paixão apenas e sem nenhuma pretensão como o hobby, eu fiz o curso de técnico, para ter essa visão, porque eu sempre achei que o técnico é muito justiçado na análise esportiva, porque não se dá a leitura que o técnico precisa ter, a imprensa não faz, a imprensa sempre vê do ponto de vista do torcedor ou do jogador ou no máximo do dirigente, mas nunca analisa do ponto de vista do técnico, que é que tem que equilibrar aquele monte de ego e trabalhar com aquilo em todos os sentidos. Então eu resolvi fazer, mas por isso, para entender a cabeça dos técnicos. E uma coisa foi levando a outra, fiz esse trabalho para o Esporte Interativo sobre as seleções da Copa no ano passado e isso chamou a atenção aqui da Rádio Granal, que é a rádio 24 horas, a única no Brasil que é 24 horas por dia de futebol e me chamaram para ser comentarista. E assim, tem sido um retorno impressionante. Eu estou impressionado não só com o crescimento da rádio, mas com o retorno das pessoas ao meu trabalho, que para mim é uma bela surpresa, porque sinceramente, eu não acho que eu saiba mais que ninguém nesse sentido. Só que isso também tem a ver um pouco com o mundo está se vendo hoje, o futebol. O cara não precisa mais do comentarista para entender o jogo. Ele precisa que o comentarista dê a ele várias informações dados para que ele veja igual. É aquela coisa do curtir e compartilhar. Eu compartilho contigo essa visão. Curtir o que tu falou, compartilho ela contigo, mas não preciso de ti para fazer essa leitura. da tua opinião. Então, eu acho que essa posição também faz com que as pessoas gostem mais e entendam e me incentivem. Eu sou muito agradecido com esse retorno de público. Tem sido maravilhoso.